Marro, pulando, é todo volando Arriba a casa, galera de canto E aí, e aí, e aí Marro, pulando, é todo volando Vai conversar de novo Esse é o marro, pulando, é todo volando O pultoенным, na canta, galera de canto E aí, e aí, e aí Marro, pulando, é todo volando E aí O pulto E aí Atenção 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 Vamos lá! Vamos lá!